Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho muito medo, medo de sofrer Você me olha de um jeito que eu passo mal Tô viajando a horas em sua fotografia A noite tá passando, amanhecendo o dia Por isso eu tô dizendo, isso não vai rolar Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar E se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte acabar É melhor pra nós dois Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar E se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte acabar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte acabar É melhor pra nós dois 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 É melhor pra nós dois